A Câmara Municipal de Manaus, em sua 18ª legislatura, volta a ter gastos com suspeita de irregularidades ou de prioridade duvidosa. Depois do cafezinho, picapes, aumento do cotão de quase 83%, tentativa da construção de um puxadinho, agora o Executivo contrata empresas sem licitação. No fim do ano passado, foram R$ 2 milhões, em caráter de urgência, gastos pelos cofres públicos. Os serviços vão desde a construção de cobertura no prédio da CMM, à consultoria de gestão, no Legislativo Municipal. Uma das empresas contratadas para construir coberturas no valor que ultrapassa R$ 610 mil, tem nome Fantasia, de Charles de Mello Fernandes. É a Maestra Engenharia e Empreendimentos, aberta em 2017, conforme consta no CNPJ, endereços 952. A empresa está registrada no Parque 10, Conjunto Castelo Branco. O que era para ser uma empresa é, na verdade, quase um galpão, sem funcionamento. Nossa equipe está em frente a uma das empresas contratadas aqui no Parque 10. No local tem apenas essa placa, parece recém-reformado, com uma pintura. Não fomos atendidos por ninguém. Por aqui, tudo fechado. Seria uma fachada. O mesmo CNPJ contratado também tem registro e endereço no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Mas esse é o local. A empresa que consta na folha de pagamentos da CMM é essa, uma casa. O local está abandonado. Número 364, conforme consta em CNPJ, o local está abandonado. É uma casa que, segundo informações dos moradores, era usada como ponto para usuários de drogas. Hoje, esse é o cenário. Mato, lixo acumulado. Aqui, era para funcionar uma empresa contratada pela Câmara Municipal de Manaus. Se não bastasse isso, em 30 de dezembro, o contrato de número 035-2021 estabelece a contratação de gestão de pessoas. A empresa Ferreira e Pergamon Consultorial receberá quase um milhão de reais. De acordo com a Receita Federal, a empresa é de dois sócios com o mesmo sobrenome, com capital social de 800 mil reais. Mas o serviço já existe na CMM, que estabelece uma diretoria de gestão de pessoas. A atual gestão decidiu duplicar o mesmo serviço. Os vereadores Rodrigo Guedes e Amon Mandel protocolaram uma nova ação judicial contra o aumento do cotão. Valor esse, usado a internet, despesas e aluguel de veículos. Eles alegam que o aumento é inadmissível. A reportagem pediu respostas da Câmara Municipal de Manaus.